Olá, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Estúdio à Bíblia, aquele espaço precioso que nós criamos aqui na internet para abençoar a vida dos irmãos com estudos bíblicos profundos, mas com simplicidade, sem aquela linguagem que muitas vezes a teologia traz e mais afasta as pessoas do que aproxima as pessoas de uma compreensão profunda da Palavra de Deus. Não sei se você já me conhece, eu já escrevo há mais de 10 anos lá no site expulsandoideias.com. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, eu convido você a depois dar uma passadinha por lá. Aqui na descrição do vídeo você tem também nosso aplicativo, você tem aqui uma série de informações a respeito do nosso trabalho e claro, lá no site mais de 1.500, estamos indo aí para 1.600 estudos bíblicos que você pode acessar gratuitamente. Mas vamos então ao que interessa? Vamos à pergunta do nosso leitor, para a gente trazer aqui a resposta e aproveitar bem o nosso tempo de estudo da Bíblia. Diz a pergunta, eu tenho muita curiosidade de saber como foi a infância e juventude de Jesus Cristo. Existe alguma coisa na Bíblia que nos relata mais detalhes sobre como foi a infância dele? É possível sabermos detalhes desse período da vida de Jesus? Olha que pergunta legal e interessante. De fato, irmãos, a gente tem muita curiosidade para saber a respeito da vida de Jesus Cristo, principalmente no que se refere à sua infância. Então, no estudo de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso, ok? E quero dizer a você que já conhece o nosso trabalho, gaste aí um segundo do seu tempo e dê um joinha no nosso vídeo. Se você ainda não conhece, chega até o fim. Se você gostar, deixe o seu joinha, deixe o seu like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Então, nós vamos perguntar, melhor, vamos responder aqui a pergunta do nosso leitor, que é a seguinte. É possível saber detalhes de como foi a infância e a juventude de Jesus Cristo? Vamos lá, então? Vamos adentrar a palavra de Deus para descobrir esta curiosidade? A primeira coisa que eu quero dizer a você é o seguinte, que os evangelistas, e aqui quando eu digo evangelistas, estou me referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João, eles usaram grande parte do que escreveram para mostrar o quê? O ministério de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então, assim, a grande parte de todos esses quatro evangelhos, das citações, a maior parte delas é com referência a ministério, morte e ressurreição de Jesus. E nós temos uma pequena parte que é ali atribuída, o que é dedicada por eles a explicar sobre o nascimento e alguns outros detalhes antes que ele iniciasse o seu ministério. Então, a gente precisa ter isso em mente, ok? Por quê? Porque não daria também para fazer aí histórias extremamente longas, porque, como o João disse lá em... Depois você abre e me vê a memória aqui. Depois você pode dar uma olhadinha em João 21, 25, onde João disse que se fosse relatar tudo o que Jesus fez, não teria livros para caber tanta coisa. Então, os evangelistas tiveram que escolher aqui, claro, na direção do Espírito Santo, aquilo que eles iriam escrever. E o foco ficou nessas três coisas. Mas nós temos coisas sobre a infância de Jesus que nós podemos descobrir na Palavra de Deus. E nós vamos fazer isso agora examinando os detalhes que estão escritos a respeito dessa infância. Vamos lá, então? Veja. Quero focar com você agora aqui no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele contém o relato mais detalhado que nós temos sobre o nascimento de Jesus, bem como também alguns detalhes a mais do que os outros sobre a infância de Jesus, ok? E até mesmo um pouquinho sobre o início da juventude ali de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas, para quem quer saber mais ali desse primeiro período de vida de Jesus, ele é aquele que contém maiores informações, maior detalhamento. Não que os outros não tenham, né? Tem, às vezes, ali, o João tem pouquinha coisa, o Marcos também, e o Mateus tem um pouquinho mais, assim, numa ordem de sequência. Então, vamos examinar o Evangelho de Lucas. Vamos começar com Lucas 2, 21. Vamos falar um pouquinho sobre a infância de Jesus. Completados oito dias, né? Então, aqui já está falando nesse verso que ele já estava nascido aqui, né? Vamos pegar a partir daqui. Completados oito dias para ser circuncidado, Então, para os irmãos aí que estão começando ainda na Bíblia, circuncidado era aquela marca que era feita no órgão genital do menino, ali na cabeça do pipi do menino, ok? Na pelinha era feito um cortinho que era chamado circuncisão. E na cultura judaica, nas ordens da lei de Deus, que foi dado lá em Abraão, essa cerimônia, esse corte representava, então, que era um servo de Deus ali da aliança. Era uma criança que fazia parte da aliança do Senhor, ok? Lá no site tem estudo sobre circuncisão com detalhes, com fotos. É só entrar no Google, digita lá, circuncisão, coloca um sinal de mais, escreve esboçando ideias que vai aparecer o nosso estudo para você, tá bom? Mas vamos avançar. Completados oito dias para ser circuncidado, porque era feito no oitavo dia, certo? O menino, voltando, completado oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido, ok? Então, vamos ver aqui que Lucas, ele fala, começa a falar aqui que o menino, ele estava participando ali de todas as leis, de todas as regras judaicas, porque ele veio para cumprir toda a lei. A própria Bíblia diz isso. Então, ele foi circuncidado, depois ele foi apresentado no templo. Todos esses detalhes estão lá na narrativa de Lucas. O Mateus, ele narra, além disso, a visita dos magos, quando Jesus já estava em casa, conforme nos narra lá Mateus 2, 11. Muita gente acha que os magos visitaram Jesus quando ele nasceu, mas isso é errado. Os magos visitam Jesus já em casa e provavelmente Jesus já devia ter algo em torno de dois anos de idade quando ele recebe essa visita dos magos. Por quê? Porque lá na ordem de Herodes, que está em Mateus 2, 16, ele manda que os meninos com mais de dois anos, ou melhor, com menos de dois anos, fossem mortos, ok? Porque ele estava ali achando que tinha nascido um novo rei e estava querendo proteger o seu trono. Então, observe quantos detalhes interessantes nós temos sobre a infância de Jesus Cristo. E aí, vamos um pouquinho para frente. Diz o texto, agora, que a família toda precisou fazer o quê? Fugir para o Egito. Por quê? Por ordem do anjo e porque a gente tinha aqui o Herodes totalmente enraivecido, querendo matar, querendo achar essa criança que os magos disseram ali que tinha nascido. E aí, o anjo que estava cuidando de toda essa trajetória de Jesus orienta Maria e José a irem para o Egito. Então, depois você pode conferir em Mateus 2, 13. Eles ficam lá até que Herodes o Grande morresse, ok? Então, essa primeira parte da infância de Jesus, a gente observa que ela foi bastante turbulenta, ok? E, apesar da gente não ter detalhamentos da vida do dia a dia, a gente percebe que Maria e José tiveram aqui grandes desafios nesse início de vida do Senhor Jesus. E, claro, na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo, eles conseguiram realizar toda a missão que Deus entregou nas mãos dele e o Messias, o pequeno Jesus, foi preservado de toda a ira ali das hostes malignas de Satanás e de Herodes, ok? Vamos avançar mais um pouquinho agora para a gente verificar aqui o que acontece. Olha só que interessante. Lucas, ele continua, então, agora, a sua narrativa destacando o quê? A forma excelente que o menino crescia. Se fortalecia e se destacava. Então, eu destaco para você Lucas 2,40, que diz o seguinte, olha, crescia o menino, então, nós temos aqui o âmbito físico, ok? O menino estava crescendo. Isso aqui já nos traz conclusões de que ele estava sendo bem cuidado. Ele se fortalecia, né? A gente sabe que a criança, ela vai crescendo e ela vai ganhando volume, ela vai ganhando tamanho, ela vai ganhando força. Mas não é só isso. Diz o texto, enchendo-se de sabedoria. A sabedoria é algo que vem com a vivência e também com a iluminação de Deus, com o ensino da palavra, com a compreensão da vontade do Senhor. Diz o texto que a graça de Deus estava sobre ele. A gente sabe que a graça de Deus é o favor de Deus. A bênção preciosa de Deus estava sobre ele, ok? O acompanhava. Então, observe que Jesus aqui não atropelou em nenhuma fase. Ele foi sendo cuidado, ele foi crescendo, ele foi aprendendo, ele comia ali a sua comida para crescer fisicamente, ele era cuidado pelos seus pais, e tudo foi sendo construído e edificado como uma pessoa comum, que deveria ser, mas como uma pessoa sem pecado, que estava totalmente na presença viva de Deus e andando nos caminhos do Senhor. Vamos ver o que tem mais aqui na Bíblia. A gente observa, então, que tudo isso que foi relatado até agora mostra o que para a gente? o zelo de Maria e José. Então, nós temos aqui um zelo muito grande dos pais de Jesus na sua criação, ok? Então, os pais de Jesus, eles faziam aqui tudo o que estava em suas mãos para trazer o melhor para Jesus Cristo. Então, afinal, dentro da cultura judaica, a gente sabe, os pais tinham uma função muito importante na formação da criança, na comunicação da palavra de Deus, né? Deuteronômio fala muito sobre isso, lá no capítulo 6, que os pais têm que inculcar, falar da palavra para as crianças, para que elas aprendam. Então, os pais, eles tinham grande função também na educação em geral de uma criança. E Maria e José foram bênção para Jesus nesse quesito. Tudo isso nós trazemos aqui, a gente consegue interpretar, baseado no relato de Lucas, que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça. E, claro, a gente pode deixar de destacar que a presença viva de Deus fazia muita diferença no seu crescimento. Afinal, não somente ele a tinha, mas os seus pais eram cheios também da presença viva do Senhor. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora vamos falar um pouquinho da juventude. A gente vai observar, né, que desse comecinho de infância, Lucas agora, ele dá um salto lá para o começo da juventude de Jesus Cristo, né? Avançando ali da pré-adolescência para a adolescência, a juventude. Então, Jesus com 12 anos de idade. Então, é narrado para a gente um momento aqui que traz alguns detalhes interessantes para a gente, lições também. Ele é levado para Jerusalém para participar das festividades da Páscoa. Está lá em Lucas 2, 41. E o que isso mostra para a gente? Jesus, ele seguiu uma infância normal. Ele estava crescendo, ele participava da vida comum da forma como um judeu comum fazia. Ele participava das festas anuais de adoração a Deus, como era a Páscoa, né? Era comum ali, aqueles que podiam ir até Jerusalém, né? Levar sacrifícios e por aí vai. Então, Jesus era um jovem comum, um pequeno jovem ali crescendo e vivendo o dia a dia comum, aprendendo lições com seus pais, sendo cuidado, sendo abençoado, aprendendo, tendo contato com a palavra de Deus. Tudo isso nós deduzimos dessas citações. Vamos avançar um pouquinho mais. Essa ocasião nos traz uma informação ainda mais instigante e interessante. Nessa ocasião, né, que eles desceram lá para a Páscoa, a gente vai perceber que depois que tudo termina ali, Jesus se perde dos pais. Por quê? Os pais achavam que Jesus estava junto com os companheiros de viagem e os pais indo embora para casa e, de repente, eles percebem que o menino não estava ali. Se deram falta, se deram conta de que o menino não tinha subido junto. E aí, eles vão procurar naquele desespero e o encontram aonde? Lá no templo de Jerusalém, no meio dos doutores da lei. Está lá em Lucas 2, 46. Mas olha que interessante, Jesus se destaca de outros jovens nesse momento, o que traz certo interesse dos doutores na sua inteligência. era um jovem diferenciado. Lucas 2, 47 diz o seguinte, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Talvez você se pergunte, mas por que ele estava ali questionando, dando respostas, perguntando? Porque essa era uma forma de ensino muito comum dentro da cultura judaica. perguntar, responder, instigar o conhecimento. Isso era muito comum. Mas é claro que isso não era para todos. Então, Jesus conseguiu um lugarzinho para conversar com gente inteligente, doutores da lei ali, porque de fato algo chamou atenção. Ele era um rapazinho diferenciado na forma como ele conseguia questionar e na forma como ele conseguia responder a questionamentos. O que mostra aqui um Jesus muito estudioso e que meditava nas palavras do Senhor ao ponto de conseguir trazer respostas e mostrar, demonstrar uma inteligência muito grande diante das pessoas. E isso aqui me chama muita atenção, porque hoje a gente acha que nossos jovens de 12 anos não podem estudar a Bíblia, não conseguem entender a Bíblia. Temos que parar com isso. Os jovens, mesmo na mais tenra idade, têm total capacidade para compreender a palavra de Deus se eles forem estimulados a isso pelos seus pais. Ok? Então, essa é uma missão muito grande que os pais e a própria igreja têm de trazer no coração dos nossos jovens o desejo do conhecimento da palavra de Deus. E Jesus tinha isso, ele vivia isso, conforme nós podemos ver aqui. E aí nós temos, então, nessa mesma ocasião, um outro detalhe muito interessante. A gente observa que Jesus, mesmo com 12 anos de idade, ele já tinha consciência do seu relacionamento com Deus e possivelmente de quem ele era e da missão para a qual ele estava se preparando. E por que eu digo isso? Eu coloquei possivelmente aqui porque o texto nos dá uma leve chama dessa realidade. Lucas 2, 49, diz o seguinte, os pais encontram Jesus que estava perdido ali e perguntam para ele, onde que você estava? Aquela coisa de pai que quer dar uma dura no filho, porque o filho fez algo errado no sentido de não ter avisado. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha a consciência de Jesus quando ele responde ali para os seus pais. Será que vocês não conseguiram entender que eu estaria, onde eu estaria se não na casa do meu pai? Isso mostra um Jesus consciente de que ele precisava se preparar e ali na casa do pai, no templo, ele buscava mais entendimento, mais compreensão, mais amadurecimento. Então Jesus não estava em farras, Jesus não estava fazendo travessuras de crianças, mas ele estava ali focado no preparo da sua missão. Muito interessante isso, nos leva a entender que ele já tinha uma consciência já ali aos 12 anos de idade. Então são detalhes que a gente vai estudando e conseguindo compreender. Eu não sei se faz sentido para você esse tipo de estudo, de análise, de versículos. Se isso faz sentido para você, eu queria até fazer um convite antes de partir para a nossa conclusão. Tem mais algumas coisas interessantes ainda. A gente está com vagas abertas do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, ok? É um curso onde nós pegamos lá de Gênesis. Gênesis 1. Nós vamos estudando os versículos, vamos estudando ali a geografia que aparece, vamos estudando as questões difíceis. E aí? Foi dinossauro na Arca de Noé? Não foi? E aí? Como é que Deus ele criou a luz ali e não tinha sol ainda? Ele criou a luz e o sol apareceu depois? E a gente vai trabalhando tudo isso detalhadamente e vamos fazer de Gênesis e Apocalipse. Convido você, claro, se fizer sentido para você, você precisa aprofundar mais na palavra. Aqui na descrição do vídeo tem o link com detalhes, tá bom? Olha só, vamos avançar mais um pouquinho. À medida que Jesus tinha mais idade, então, a gente vai observar o quê? Que ficava cada vez mais claro que existia algo de especial nele. E os seus pais sabiam disso, porém não tinham muita ideia de como as coisas seriam. José e Maria sabiam quem era Jesus, mas como que vai ser? Quando que vai acontecer? Certamente, isso, eles não sabiam. Então, eles agiam como pais agiam normalmente na criação dos seus filhos dentro da cultura, no caso ali, judaica. Então, Jesus, ele também se mostra para com seus pais submisso a eles, obedecendo toda a lei. Olha Lucas 2,51. E desceu com eles para Nazaré, ok? Voltou com os pais e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, Maria, ela sabia quem ele era, ela estava vendo o seu crescimento e ela aguardava a mão de Deus realizar tudo que foi prometido lá no nascimento, que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E aí, a gente observa agora que Lucas parece dar-se por satisfeito na narrativa da infância de Jesus e um pedacinho da sua juventude. e ele vai terminar falando do crescimento de Jesus e depois já vai pular para o Jesus adulto. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, a gente observa um Jesus que vai crescendo diante do Senhor e vai crescendo também dentro da sua sociedade, da sua família, ao redor dos seus, daqueles ali com quem ele convivia, ele foi construindo a sua história. É isso que Lucas narra para a gente nessa finalização dele da descrição da infância e juventude de Jesus. Então, Jesus estava sendo preparado para a sua missão. Deus usou os seus pais, Maria e José, usou tudo o que havia ali para que ele crescesse em todos os sentidos e chegasse então preparado para realizar a missão de morrer lá na cruz. E mais, a gente tem então que tudo que nós temos sobre a infância e uma parte da juventude de Jesus é isso que eu expliquei para vocês. A gente sabe também que Maria teve outros filhos, pois são citados ali os irmãos de Jesus lá em Mateus 13,55. Aliás, essa é uma questão polêmica e eu tenho estudo, não em vídeo ainda, mas lá no site tem estudo, será que os irmãos de Jesus na verdade eram primos dele? Eu explico tudo isso analisando ali o grego, ok? E o argumento de que Maria não teve mais filhos, pois você pode bater lá no Google irmãos de Jesus mais esboçando ideias e você encontra esse estudo, ok? Então, sabemos que Maria teve outros filhos e Jesus teve irmãos, conviveu com eles, porém não sabemos como essa família viveu de forma detalhada, isso não temos. não sabemos também muita coisa sobre José, José ele de repente desaparece ali da história, mas claro, se Maria teve outros filhos, ele viveu ali durante ainda um bom tempo, alguns dizem que ele pode ter falecido ali, quem sabe ali na juventude de Jesus, um pouquinho pra frente, não sabemos, a Bíblia não narra. Então o que podemos perceber é que temos uma família que sabia que aquele menino fora dado por Deus para a realização de uma grande missão e eles também faziam parte dessa missão, cuidaram dele com muito carinho, com muito empenho e de fato Jesus Cristo como sabemos cumpriu a sua missão. Não é muito que nós temos sobre a infância e juventude, mas é o suficiente que os evangelistas trouxeram pra gente pra gente tirar grandes e grandes lições. E você? Qual lição você consegue tirar da infância e juventude de Jesus? Pode colocar nos comentários, interaja, eu vou ler todos os comentários, dá um coraçãozinho, às vezes não consigo responder, mas lê, eu vou ler todos. Espero que tenha gostado, espero que o vídeo tenha valido aí o seu like, é uma forma de você nos abençoar. Inscreva-se no nosso canal também, se faz sentido pra você receber outros estudos como esse, pra você aprofundar o seu entendimento da Bíblia e claro, te espero no próximo estudo. Fica com Jesus! Fica com Jesus! Fica com Jesus!